E aí, lá ainda eu trabalhei também na Escola da Floresta, que era uma escola de formação de jovens de todo o estado do Acre, que vinham fazer um curso pós-médio. Então, eram quatro cursos diferentes em agrofloresta, que era o que eu trabalhava, floresta, agroindústria e turismo. E essa escola, os estudantes permaneciam um ano e meio. Durante um ano e meio, na Escola da Floresta, recebendo essa formação técnica pós-médio. Então, com isso também a gente conseguia trazer o estado inteiro para dentro da escola. E essa também foi uma experiência muito marcante, porque a gente utilizava nessa escola os princípios da educação popular. Então, foi revolucionário não trabalhar com conteúdos, trabalhar a partir de temas, a partir de aulas que integravam vários conhecimentos, vários professores de várias áreas. Então, era um trabalho multidisciplinar mesmo, e muito baseado na prática e no contexto dos estudantes. Então, o contexto da floresta, o futuro da vida na floresta. E aí, depois disso, é que veio a Embrapa. Então, eu comecei o trabalho na pesquisa na Embrapa Acre, ainda como analista. E de lá, a segunda grande mudança na minha vida, que foi para a Embrapa Semiárido. Então, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, entre Pernambuco e Bahia. Nos últimos oito anos, então, eu passei lá. E agora, eu estou na Embrapa Alimentos e Territórios, e faz um ano que eu cheguei aqui. Então, eu rodei um pouquinho, rodei um bocadinho esse Brasil, sempre trabalhando nesse campo, de agroecologia, agricultura familiar, comunidades tradicionais, povos indígenas, agrofloresta ou redes sociais de agro-sistema. Obrigado.